Acesse o nosso site www.opusdei.pt O nosso objetivo é conversar um pouco sobre todo esse processo de formação do arquiteto, da sua prática profissional e da perspectiva que essa profissão ainda pode encerrar e apresentar. Eu acho que isso engloba um universo enorme de questões e o senhor tem toda a liberdade para tocá-los, emendá-los. Uma coisa que nos talvez pudesse introduzir nessa conversa é falar um pouco sobre como se dá a formação de uma postura profissional. E aí eu acho que o senhor pode abordá-la como preferir e a gente vai conversando. Tá bom. Inicialmente eu acho até que eu me sinto muito à vontade dentro desse sítio que foi escolhido para fazer essa entrevista, um espaço criado especialmente pelo Reginaldo Aloncone, e que eu acho que é fundamental para o exercício do ensino de arquitetura. Eu acho que toda a formação profissional está sendo gradualmente distorcida devido a uma impulsão extremamente acadêmica do ensino, pela falta de laboratórios, pelos locais de pesquisa, em que essas técnicas que a gente usa para a construção do edifício, que elas possam ser testadas e que os alunos participem disso. De forma que eu acho que um ponto essencial que esse local desse laboratório foi criado aqui na Prafal tenha sido o local escolhido para essa entrevista. Acho que é muito importante. Gostaria de falar até um pouquinho sobre isso. Eu vejo uma condição essencial para o ensino de arquitetura. Até fiz uma pergunta ao Reginaldo por que os alunos não frequentam esse espaço do princípio até o fim do curso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser corrigida. Não deve ser um espaço para os iniciantes e até para o fim do curso. Não, tem que ser... o cotidiano do ensino tem que ser acompanhado por esse espaço. Os investimentos que já se fizeram aqui e outros mais que têm que ser feitos. Por outro lado, eu acho que a universidade também encerra uma responsabilidade muito grande nesse contexto da construção civil ter sido desenvolvida nos últimos anos de uma forma tão voltada para o lucro, para o lucro imediato, em que a pesquisa fica completamente ausente. O empreiteiro tem que ganhar dinheiro de uma forma imediatista, ele não pode pesquisar. De forma, quem pode mudar o rumo dessa atuação da construção civil ainda é o poder público. A gente sabe que a pesquisa, nenhum empreiteiro vai pesquisar porque não tem nenhuma reserva, como existe em outras atividades de produção, não tem nenhuma reserva para essa finalidade. Eu, um pouco falando, por exemplo, diante da questão que foi colocada pelo Romponi, da minha formação profissional, das oportunidades que eu tive de exercer junto ao canteiro, eu acho que isso foi essencial. Evidentemente que às vezes existem algumas distorções que a gente pratica devido a um excesso de formação em determinada direção. Mas, por outro lado, eu acho que foi essencial na minha formação. Eu acho que isso deu justamente essa coisa fundamental da prática de arquitetura, que é o trabalho em equipe. Você estava colocando essa questão, o trabalho solitário, o trabalho em equipe. O trabalho do arquiteto é essencialmente em equipe. Pensar o arquiteto como um profissional solitário, acho que é um equívoco total. E esse laboratório já induz, diante de mão, a um trabalho de equipe, onde os técnicos participam, os engenheiros, existe toda uma equipe envolvida, que já faz com que o arquiteto se sinta um pouco mais no trabalho desenvolvido em conjunto. Por quê? Evidentemente que a nossa profissão, a profissão do arquiteto, é uma profissão generalista. Ela não é uma profissão especialista. Então, para ver, para ela ser coerente até com o desenvolvimento do dia a dia profissional, é preciso que esse trabalho seja feito a partir da universidade em equipe. Isso tem que ser criado na formação do profissional de arquitetura, de uma forma muito bem cuidada. O trabalho é em equipe, não é um trabalho solitário. E a tendência do mundo tecnológico de hoje, com os veículos de comunicação, que conduzem justamente a um equívoco, que acha que através de um e-mail a gente se comunica com o mundo inteiro. Sim, mas não na forma que a gente gostaria de ser. Então, eu acho que essa coisa do dia a dia, do trabalho, da discussão, olho a olho, realmente é fundamental para o trabalho em equipe. E eu acho que justamente esse laboratório é uma espécie de... congrega essas atividades. Eu estava me discutindo essa questão de certas pesquisas que podem ser estendidas para o mundo lá fora. Hoje em dia, a gente não prescinde de um túnel de vento. Vocês vão montar um túnel de vento, que é importante para você estabelecer alguns parâmetros para construções mais leves, em que o vento, às vezes, é mais importante até do que a própria carga da gravidade. Então, essas coberturas que são solicitadas pelo vento. E isso é tão pouco explorado. Eu estava dizendo que, hoje em dia, que nós praticamos muito a questão do túnel e vento, devido às coberturas que fazemos lá no nosso centro, nós somos obrigados a contratar serviços de Porto Alegre. Quer dizer, moramos em Salvador e contratamos serviços de Porto Alegre. Eu acredito que aqui também, em São Paulo, que só tem o IPT com túnel de vento, então, eles são obrigados a contratar serviços de Porto Alegre. Quer dizer, isso é uma deformação. Então, eu acho que o papel da Faculdade de Arquitetura é esse, de congregar essas atividades todas, que vão ser muito importantes no desenvolvimento dos projetos, da cidade como um todo, não da universidade. O senhor citou duas comparações para a tecnologia, nesse manejo da informação, que o e-mail, que evidentemente não substitui um gesto, um olhar, que você pode perceber no interlocutor, e o túnel de vento, que tem sido substituído por simulações em computador, que você pode... e que, da mesma forma, não substitui uma intuição que você possa até observar um modelo. Isso me leva a refletir sobre o quanto de preconceito carrega a visão contemporânea do que é técnica, isolando-a de uma coisa que é a sensibilidade, que anda para e passo, junto com todo o desenvolvimento tecnológico do homem, né? Na sua palestra na escola hoje, você falava, como é que, respondendo a um estudante, como é que você vai esquecer o teu passado, que talvez você nem tenha a consciência de conhecê-lo, mas como é que você pudesse falar, explorar um pouquinho esse tema da sensibilidade, como uma resposta a esse isolamento que o rótulo técnica, como algo sem vida e sem cor, predomina, né, hoje na nossa conversa? É, eu acho que essa questão, para mim, é fundamental. Cada vez eu estou mais convencido disso, né? E esse instrumento sensacional, que é o computador, que a gente não pode negar o prodígio que ele realiza, né? Mas ele feito sem uma dose de intuição, quer dizer, a destruição de toda a nossa bagagem atávica, que vem aí desde o homem das cavernas, usando as mãos para fazer seu registro do cotidiano nas paredes das cavernas, né? Então, eu acho que isso é uma perda terrível. Eu acho que uma das coisas que eu imagino fundamentais, assim, para o desenvolvimento da formação do arquiteto, é você estimular a percepção, né? Que eles consigam ler uma estrutura, e essa percepção, ela está baseada na intuição, não há nenhum computador que possa fazer isso, né? Para desenvolver essa percepção, é preciso que a atividade não seja, primeiro, estritamente acadêmica, que seja como essa aqui, que você faz o canteiro. Então, como o Hong Kong está dizendo, ah, é um arco de 10 metros por 4, né? Mas o aluno hoje, com o uso do computador, ele está perdendo a sensação de escala. Antigamente, eu me lembro que a gente era obrigado a fazer exercícios de escala. Então, a gente não tinha escala, tinha que saber o que era um centímetro, o que era dois centímetros, o que isso significava na prática, né? Então, os alunos se surpreendem por causa dessa dissociação. O monitor não tem escala. Então, o monitor do computador, né? É uma coisa que ele faz gradualmente, ele produz esse efeito nocivo, que é da perda da noção de escala. E sem falar em outras coisas. Então, o que eu acho é que a perda da intuição para o ser humano, eu acho que é uma destruição de uma bagagem incrível, né? Que foi construída com tanta dificuldade de tantas gerações, né? E eu acho que uma coisa predominante, mais importante, né? No ensino de arquitetura, devia ser estimular essa questão da percepção. E o laboratório faz isso. Quer dizer, essa percepção, se amanhã o estudante, ele cria uma catenária, uma bálbada de tijolo, como aquela que eu estou vendo ali, né? Ele cria essa percepção, quer dizer, a relação entre a matéria-prima, como isso pode se organizar, como vencer um vão, né? Por que do arco, né? E o monitor destrói isso. Existem meninos agora que já apertam o interruptor com o polegar de tanto mexer com os jovens. E eu acho que vão acabar sabendo não sabendo mais como funciona o indicador. É lógico que eu estou fazendo um gracejo. Mas dentro desse contexto, eu acho que as coisas podem ocorrer dessa maneira, né? Seria a última distorção dos nossos sentimentos, da nossa sensibilidade, da nossa emoção, né? Então eu acho que é fundamental essa questão que você colocou. É o desenvolvimento da percepção, não perder a intuição. Eu acho que o ato primordial em qualquer trabalho de criatividade é deixar as informações chegarem a gente, mas não deixar que alguém resolva, não interferir na nossa intuição. A nossa intuição tem que ter a liberdade total, né? Para criar os caminhos que eu acho que são aqueles que são os mais inteligentes, né? Imagina, a gente imagina saber que uma abelha, né? tem que carregar aquela quantidade de mel para fazer aquela colmeca tão inteligente, né? Que não se perde nada, né? Dos hexágonos, dos tapostos, né? E isso ela faz o quê? Faz sem ninguém ensinar. Ela faz porque muitas abelhas antes fizeram, né? Eu imagino que muitas pessoas fizeram tantas coisas que a gente vê aqui, né? Por que destruir essa consciência que afinal de contas é atávica, né? Através de um instrumento, né? Que apesar de ser uma arma tecnológica incrível, né? Ela até pelo seu poder tecnológico, pelo seu glamour, por tudo que ela encerra, né? Ela tem essa capacidade destruidora também terrível, né? Não estou aqui desenvolvendo um tema contra o computador, ao contrário, acho que ele é nosso aliado. Mas tem que ser usado sem desprezar as nossas coisas mais fundamentais de sobrevivência que sempre foram, a intuição. É, professor, eu acho que a gente vive mesmo uma tensão, né? Nessa... Estou chamando de disputa aí do significado das palavras de tecnologia, porque hoje a maioria das pessoas, ao falar tecnologia, compreende como o manejo da informação, né? E a gente está falando de um processo de memória, né? No fundo... E de invenção. O estudante, ao fazer um arco que foi repetido já centenas de vezes pela humanidade, ele o faz pela primeira vez. E aí, talvez, seja a emoção do primeiro a subir, o primeiro andar de bicicleta, tal. E sobre esse ponto de vista da emoção e da sensibilidade, é que eu estava querendo provocar um pouquinho, né? Discutir um pouquinho sobre como que a gente vai assumindo compromissos, né? No processo de formação e no desenvolvimento profissional. porque, no fundo, se a intuição e a sensibilidade são tão importantes, não que a gente fique à deriva, mas há, sempre existem inflexões na vida que se obrigam a posturas e compromissos e decisões, o que leva a crer que exista uma perspectiva nesse processo de formação e no processo de atuação profissional. Se você pudesse conversar ou contar um pouco pra gente como isso se deu pro Lelé, a sua trajetória, assim? É. É engraçado. Eu acho que essas coisas, eu acredito muito no destino, né? E acredito também que as pessoas importantes que tiveram que tiveram um trabalho, às vezes, bem orientado, eu me espelho muitas vezes no Dr. Lúcio Costa, meus carnes amais, que foram pessoas que tiveram muito próximas de mim, né? Toda a formação, né? Eles sempre foram pessoas sábias, né? Sábias porque souberam selecionar as responsabilidades, as possibilidades, as oportunidades e usá-las com inteligência, né? Eu acho que no meu caso foi um pouquinho ao contrário, sabe? Porque eu fiquei muito à mercê do destino, né? Eu acho que eu fui conduzido. Não estou me queixando, eu acho que pelo contrário, eu acho que o destino foi, desde o início da minha formação em Brasília, que eu fui para a obra para construir, né? Fui conviver muito mais com os engenheiros que com os arquitetos, né? Então, isso poderia ter significado até uma deformação profissional. Talvez tenha sido pouco. Mas foi graças justamente a essa oportunidade que o destino me criou, né? que eu me envolvi muito com as coisas do canteiro, né? E eu acho que foi fundamental isso para a minha formação, seja ela para o bem ou para o mal. Não estou aí impondo juízo de valores. Eu acho que foi fundamental uma coisa que foi, afinal de contas, foi oportunista, não foi uma coisa planejada, né? Como às vezes se pensa que seja, né? Então, é claro que essa relação, inclusive com o meu... Durante a minha formação, nos anos 50, né? Havia compromissos éticos que nós assumíamos como profissionais que hoje estão sendo vilipendiados, né? Eu, às vezes, me sinto um pouco isolado, assim. A questão da competição que existe na nossa profissão são coisas que a gente não cultivou antigamente, né? Claro que isso sempre existiu, que é próprio do ser humano, mas distorcidas como estão hoje, né? Então, às vezes, a gente fica procurando onde está a verdade, né? Porque a mídia manipula, o que interessa é o winner, o vencedor, né? O seito não pode ser perdedor em posse nenhuma. Então, essa competição desenfreada que o Mundioso estimula, eu acho que nos, às vezes, nos separa um pouco desses compromissos éticos. Eu acho também que é uma perda incrível. Eu vejo um mundo muito pouco ético, né? Em que, às vezes, a mentira predomina. E eu acho que a gente tem que se resguardar ainda disso, né? É uma coisa que a universidade tem que contribuir isso, na formação ética profissional, né? Da gente valorizar essas questões, que, afinal de contas, foram questões que foram construídas ao longo da sociedade. Quer dizer, por que, de repente, essas conquistas serem esquecidas e perdidas aí, né? Porque o mundo hoje desenvolve essa competição desenfreada que todo mundo tem que... A coisa de pouco tempo, eu me lembro que houve um episódio que chamou-se Lady Gerson por causa de uma propaganda que o jogador de futebol fez. Hoje todo mundo faz isso e passou a ser uma coisa usual, né? Antigamente, ainda há poucos anos, a gente criou uma certa reação contra a lei do Gerson, né? De tirar vantagem em tudo, né? Mas hoje todo mundo só quer tirar vantagem, né? Então, acho que a gente não pode... A gente tem que preservar a universidade e a faculdade disso. E eu creio que, no mundo que eu vivi, no que eu me formei, né? Apesar de ser um mundo dos anos dourados, de pós-guerra, né? Mas era um compromisso... Havia um compromisso maior com esses valores éticos que eu procuro preservar até hoje. Eu acho que mesmo convivendo, assim, com, às vezes, ambientes tão degradados, cheios de corrupção, conforme a gente tem... Eu convivi na minha vida profissional, mas eu procurei sempre me resguardar, quer dizer, através de uma ação, assim, mas criando um senso de autocrítica muito correto, eficiente, para me reservar dessas coisas. É lógico que a gente sabe que o mundo, às vezes, ele cria essas alternativas de corrupção, a gente está vendo aí cada vez mais, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar valorizar esses aspectos éticos que envolvem qualquer atividade profissional. Então, me parece que, se for uma coisa que eu procurei cultivar durante a minha vida profissional inteira, até não me expondo muito, porque o ser humano é frágil. A gente sabe que, quando a gente se expõe muito, acaba até envolvido por esses procedimentos que não são aqueles que a gente gostaria de ter. Eu acho que o ser humano é frágil. Então, a gente tem que manter essa coisa muito acesa, para não cair nessa tentação do mundo competitivo de hoje. É, eu, só para ser um pouco mais, para essa explicação ficar um pouco mais eficiente, eu gostaria de citar, por exemplo, o caso das comissões, que principalmente arquitetos que atuam na área de decoração, né, recebem das empresas que vendem. Quer dizer, em vez de receber do cliente, ele é contratado por um cliente que tem que prestar um serviço eficiente, profissional, né, em vez de receber do cliente, ele recebe das empresas que fornecem os equipamentos. Eu acho que isso é uma distorção horrível, né. Eu já presenciei fatos desses, isso eu não entendo como é que a nossa classe profissional aceita conviver com isso. É a mesma coisa que ocorre, talvez, na medicina, né, do médico receitar um determinado medicamento ou um determinado diagnóstico caríssimo, né, para proteger o fabricante do laboratório, né, isso é muito... Então, isso tem causado, assim, uma distorção enorme na medicina, né. Inclusive, se criam doenças que não existem, né, para justificar esses processos caríssimos, né. Antigamente, o médico, né, que trabalhava muito na base na intuição, era o médico clínico, médico de família, que conhecia o histórico do paciente, né, ele fazia um exame clínico, né. Se necessitasse algum exame complementar para ter uma informação mais fiel, né, naturalmente, esse exame era requisitado. Mas não fazia o contrário, né. Eu, que tenho tido muitos problemas de saúde, né, às vezes sou envolvido. Outro dia mesmo, fui convocado para fazer uma ressonância magnética, custou 1.400 reais, quando veio o resultado, disse, ah, não adiantou nada. Quer dizer, então, aquele exame, aquela ressonância, foi feita só para proteger o setor de imagem de um determinado laboratório lá. Então, eu acho que isso, essa distorção que o mundo capitalista cria nas atividades, né, ela tem que ser combatida, né. O nosso meio profissional tem que ser combatida. A gente não pode aceitar, né, que um profissional receba do fornecedor ao invés de receber de quem o contratou, né, com a distorção. É uma relação de confiança que é quebrada. Claro, uma relação que é quebrada. É impossível conviver com isso, né. Chega no linear, que o que a gente, o profissional parece que está defendendo é o interesse do fornecedor e não do cliente, porque eles entram em conflitos, porque um está querendo tirar lucro em cima do outro. Então, ele vai defender quem? Vai defender o que está querendo lucrar? Então, é complicado. Eu acho que é uma relação ética impossível de ser sustentada. Hoje, na sua palestra, teve um momento que você falou... Ah, mas daí acho que até o Sebastião Camargo, que chamou lá para trabalhar, e eu falei, não, não, porque acho que o meu negócio não é esse. Me deu a impressão que existia ali uma... Não sei se na época já era uma opção de caminho ou vislumbrando um caminho de compromisso com alguma forma de atuação e de composição do arquiteto, né. A minha impressão está correta? Está, está correta. Eu acho que sim. Eu acho que, claro, que por mais que aquilo fosse sedutor, ele me oferecia uma perspectiva de poder fazer trabalhos profissionais incríveis, sempre com o apoio de uma empresa tão rica quanto era aquela no momento, né. Mas aquilo não fazia parte do meu leque de aspirações, né. Realmente, não. Eu acho que eu nasci muito para o setor público, sabe. Eu me sinto uma pessoa do setor público, né. Eu me sinto uma pessoa que tem essa liberdade de não estar mexendo com o lucro, sabe. Não que eu seja contra a iniciativa privada, eu convivo muito bem com a iniciativa privada, mas eu acho que a gente tem que respeitar também um pouco as nossas convicções e a nossa maneira de ser feliz. Cada um tem a sua. Então, essa negação foi muito mais uma questão pessoal, né. Não que eu reprove um colega que, de repente, adotasse essa... Não, não é de nada. Eu acho que é uma posição pessoal de aspiração pessoal. E nem... Ela não encerra nenhuma crítica aos que fazem de forma diferente. Mas ela trouxe opção pela ação do setor público? É. E que, na sua obra, a gente vê que é uma ação crítica, né. Que é uma ação reflexiva, que é propositiva. Muitas vezes, olhando, inclusive, as normas técnicas, procurando superá-las e provocando uma discussão, ou seja, fugindo daquela figura do funcionário público. que abandonam o casaco sob o encosto da cadeira e aparecem no final do dia tendo trabalhado o dia inteiro no seu escritório. Há pouquíssimo tempo atrás, eu vi um... Menos de um mês, acho. Nem sei se é uma entrevista feita recentemente, mas vi à noite na TV uma entrevista do Campos da Paz, do Luiz Bonapaz, falando sobre como foi a opção dele na época da criação da Rede Saga. E ele propunha que os médicos da Rede Saga trabalhassem em período integral. Não lembro mais quem era o ministro da saúde na época. Ele falou, não, Luiz, mas você... Ele possuía, né, uma clínica que era referência internacional para estagiários e tal. Não, Luiz, você pode continuar com a sua clínica e tal. Ele falou, não, como que eu posso comandar se eu falsear a minha proposição? Fechou a clínica dele e foi ser médico em período integral. Quando eu ouvi essa frase dele, eu falei, bom, eu entendi tudo do Leleu e do Luiz contando isso, né? Mas que configura um outro perfil de funcionário público, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação crítica e propositiva? É. Quais são as tensões que envolvem essa opção? É, veja, eu sempre fui, atuei sempre no setor público, né? Mesmo dentro do setor público, essa perspectiva que você colocou de pôr o paletó lá, bate o ponto, estamos muito bem por aí. Mas eu já, na época de estudante, né, eu já era funcionário público. Então, eu fui funcionário público a vida inteira. E, claro, convivir com esses problemas, convivir com toda essa deterioração que houve num certo período do setor público, né? Mas isso não quer dizer que a gente, de repente, não consiga ver o setor público de uma forma diferente, né? Até pelo contrário, acho que os exemplos que a gente considera reprováveis, a gente não adota, segue outros caminhos, né? Mas é preciso manter essa chama do setor público, né? Eu acho que o país, né, precisa de um setor público, né? Um setor público eficiente, forte, a sociedade precisa disso, né? Ninguém está negando a iniciativa privada. E, é engraçado, essa coisa da minha oportunidade profissional, eu tive um pequeno momento aqui, quando houve a revolução de 64, que eu fui obrigado a obdicar do setor público, fui demitido, fui demitido da Universidade de Brasília, ou por outro, pedi demissão espontaneamente, porque não dava mais para conviver com aquilo. e nesse período fiquei afastado, né? Mas foi um período curto, assim que a sociedade me aceitou de volta, eu voltei a ser servidor público. Então, isso é um mal de nascença. Eu acho que essa convicção na formação, já de sempre ter sido um servidor público, assim que eu pude, desmanchei meu escritório e voltei a ser, hoje eu não tenho escritório, meu escritório é o escritório da Rede Sara, né? Não tem, não me faz falta o escritório profissional, porque dentro da rede eu consigo desenvolver meu trabalho profissional, que me deixa feliz. Eu acho que isso aqui é fundamental. Veja, eu faço uma distinção muito grande, eu acho que, não dá, gostaria de reafirmar, não existe aí uma crítica ao setor privado. Agora, eu acho que o setor público é fundamental. Ninguém faz o que se faz na universidade, essa pesquisa que está sendo feita aqui, esse estímulo ao estudante de entender as coisas de canteiro, não é a iniciativa privada que vai fazer isso. Você vê que não tem nenhuma faculdade de arquitetura que foi criada nesse Brasil lá fora que tenha um laboratório desse tipo, nenhuma, me aponta uma que tem, não tem. E a USP tem. Então, claro, se a USP servir de referência, é muito bom que as outras sejam obrigadas a criar, mas tem que ter essa referência. E quem dá referência é o setor público. Ainda somos um país, pode ser que um dia sejamos multinacionais, mas no momento ainda somos um país que a gente tem que preservar. Com patriotismo, eu acostumei a cantar o Gui Nacional, eu sou brasileiro, gosto de ser brasileiro, então não quero abdicar disso, não. Eu acho que o setor público tem que manter, tem que se manter vivo, porque é uma ligação estreita que tem com a ideia de pátria. Nós estamos destruindo todos os valores culturais, hoje, antigamente era tão bom você viajar e ter contato com outras culturas, de repente você toma Coca-Cola em qualquer lugar, tudo ficou tão globalizado, isso é uma perda enorme, uma perda de percepção, você começa, e eu acho que o setor público tem até uma obrigação de manter viva a nossa memória. É uma obrigação, nenhum setor privado vai fazer isso, faz por conveniência, por causa de um imposto que não vai pagar, mas é por conveniência, não é isso por uma opção real de consciência, tenho certeza que não é. E o setor público tem que ter essa obrigação. Então eu acho que essa minha ligação com o setor público é uma coisa que, desde formação, também fui formado numa época que se exigia muito patriotismo, com toda a formação, o Getúlio, havia toda aquela coisa meio fascista do Getúlio, mas a gente cantava o União Nacional, desfilava todos os dias, tinha a Semana da Pátria, essas coisas, que a gente aprendeu a cultivar, depois é muito difícil, essas coisas que a gente aprende quando é jovem, ficam entranhadas na gente, é difícil a gente jogar fora. Essa sensação de qualidade, de cidadão, que a pessoa fala e se transmite, ela é expressa nos seus projetos. A Rede Sara é uma referência, não só pela prática da medicina, mas pela posição espacial, uma frase que eu acho muito bonita, penso no paciente, o ser humano fragilizado que procura no hospital. e aí é o arquiteto pensando, talvez até mais que o próprio médico. E a referência negativa também se estabelece na hora que a gente pensa, por exemplo, na habitação social do Brasil, que despreza completamente a natureza, o sítio e o poder público não age criticamente. Está cheio de arquitetos, no bem, cheio de colegas que, de uma forma ou de outra, capitulam a ordem já estabelecida. Essa resistência que eu vejo na sua obra explícita, vejo mais emocionada na sua fala, ela acredita numa transformação, a possibilidade de uma transformação na contribuição da arquitetura para isso. E a sua formação é de um homem livre, no sentido de forte, de emancipado, até pelo que você começou a falar assim, desculpe, liberdade de chamar de você, mas talvez tenha tido uma deformação de ter ido muito para a técnica ou, desde o fundo, isso te fortaleceu, te emancipou como profissional. isso, nesse processo de formação do arquiteto e na responsabilidade do professor que atua na graduação, como é que você foi? Eu fui professor há muito tempo, sabe, quer dizer, muito tempo, não foi tanto tempo assim, porque fui alijado com a Revolução. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a Universidade de Brasília ela foi um embrião de muitas coisas revolucionárias que podia se fazer no ensino. Darcy Ribeiro foi uma pessoa incrível, eu convivi, fomos muito amigos, tive essa relação que aprendi tanto com ele, uma pessoa impetuosa, audaciosa, envolvente, que tinha todas essas qualidades de liderança que eu não tenho, eu sou uma pessoa muito tímida em relação ao processo, eu sempre me considerei mais um soldado, nunca uma liderança efetiva que o Darcy tinha, como tem o Oscar, por exemplo, um líder autêntico. Então, mas eu acho que essa questão foi do ensino, foi uma coisa para nós na Universidade de Brasília, foi um aprendizado em pouco tempo de muitas coisas que eu não imaginava que o Darcy já estava germinando com a Anísio Teixeira, tive um contato muito estreito com a Anísio Teixeira, que era uma figura fantástica, uma figura inimaginável. A Anísio Teixeira era um educador por natureza, com uma visão humana do homem, incrível. Então, eu acho que a Universidade de Brasília, como eu disse, ela foi um embrião de uma coisa revolucionária que aconteceu em partes. E eu fiquei muito orgulhoso de fazer parte desse grupo. de forma que eu absorvi essas coisas do ensino com muita intensidade. Foi uma frustração terrível quando eu tive que sair da Universidade, porque estava envolvido naquela coisa do ensino. Uma das coisas que a gente tentava fazer lá, que o Darcy via isso como algo muito importante, era criar uma fábrica para produzir para fabricados, para a cidade. Nós chegamos a assinar um convênio com a Yugoslávia, imagina, quando houve o terremoto da Yugoslávia para refazer o projeto com obras. Isso envolvia todo o grupo da Universidade. Então, essa ideia de ter esse canteiro em ebulição que atuava no ensino, que atuava como atividade profissional, isso foi intenso. E o Darcy fez isso em todos os níveis, aproveitando algumas experiências que já se realizavam no Brasil, em Campinas, em alguns locais. mas eu acho que foi uma coisa que foi efervescente. E o ensino me cativou de uma certa forma que eu fiquei sonhando sempre, depois fui um pouco professor na Universidade de Goiás, nesse período que eu fiquei afastado. Fui iniciado em 89, retornei à universidade, mas foi num período que quase depois eu me aposentei porque tive um problema de saúde muito sério. então eu tive que me aposentar. Mas eu acho que essa questão do ensino eu vejo assim com muito cuidado, sabe? Realmente a Universidade de Brasília ela construiu um sonho que não se realizou. E esse sonho eu trago comigo esses anos todos era um sonho de Anís, um sonho de Darcy, que nós fomos co-participantes naquela ocasião. Eu e muitos outros professores importantes, o Darcy conseguiu essa coisa fantástica de trazer cientistas que estavam todos na Suíça, ele conseguiu trazer de volta para o Brasil, em todas as áreas. Claudio Santoro que estava na Alemanha muito bem, ele com essa coisa sedutora que o Darcy tinha, conseguiu trazer Claudio Santoro de volta para o Brasil. E a universidade congregou toda essa elite intelectual que estava espalhada pelo mundo afora, ela trouxe de volta. Então foi um momento de uma criatividade incrível em todas as áreas. Você vê, por exemplo, essa dificuldade que está se tendo aqui de montar um laboratório. Lá não era um laboratório só, isso tudo junto com a área de tecnologia, era uma fábrica que ia produzir em uma industrialização da construção no Brasil, na Iugoslávia. Darcy sempre foi uma pessoa excedente, ele excedia para todos os lados. Mas essa coisa eu acho que foi muito importante. eu não vou continuar falando isso, mas para mim foi fundamental. Eu era muito jovem quando fui incorporado na Universidade de Brasília e isso foi fundamental porque eu trago até hoje assim como o sonho do ensino. Eu vim um pouco para essa questão porque eu sinto hoje que a universidade olha a graduação com um pouco de vou dizer desleixo, mas um valor talvez menor do que de fato era bem. E privilegia muito e acho que justamente é importante, a importância justa à atividade de pesquisa, mas dos 150 jovens que entram aqui por ano, esses 150 não vão dedicar essa pesquisa e vão atuar aí na sociedade. Era um pouco, era isso, mas eu sabia essa motivação do trabalho na graduação que você acabou de dizer que é isso. Ceder o pensamento como Dacir fazia, não é? Claro. Querer mais. Engraçado que, lógico, a gente acha que toda a formação do doutorado, do mestrado são coisas que dão essa oportunidade de você desenvolver determinada tese em uma determinada área. Eu acho que é importante, mas eu acho que a formação é fundamental. Eu acho que não adianta você fazer uma formação complementar de mestrado ou de doutorado se você não tiver uma formação sólida. E isso no Brasil, infelizmente, está sendo muito desvalorizado no momento, principalmente com a proliferação de faculdades de arquitetura que existem, às vezes, muito mal aparelhadas e sem uma consciência crítica dos problemas que estão sendo envolvidos. Eu acho que isso é muito ruim para o ensino de arquitetura. Está sendo muito degradado. Então, a base, que é a formação, eu acho que ela está sendo viripendiada. Eu não diria como... Isso foi muito ameno no sentido de dizer que ela está sendo um pouco esquecida ou desvalorizada. Eu acho que ela está sendo viripendiada mesmo, principalmente nas universidades particulares. Isso não quer dizer, por exemplo, que em alguns episódios, como tem, por exemplo, o Ciro Pirongi na Escola da Cidade com a Nádia, estão fazendo um trabalho muito bom. Não quer dizer que a iniciativa privada de repente seja desqualificada. Não, não é isso. Mas eu acho que essa visão da formação como lucro, exclusivamente como lucro, leva a essa distorção. A gente quer ganhar dinheiro. Existem exemplos de um profissional que eu conheço muito bem lá em Salvador, ele foi se dedicar ao ensino, ele tem uma formação muito ligada ao ensino e de repente começou a reprovar alunos e o diretor lá da faculdade chamou e disse, olha, ou você não reprova ou então você é que é reprovado. E ele preferiu ser reprovado, deixou de ser professor porque não podia prescindir, quer dizer, o aluno tinha que passar porque era necessário para manter a universidade com o lucro que tinha que ter. Isso é uma distorção horrível que evidentemente acontece, todo mundo sabe que acontece. Essa visão do processo que aceita o erro e se reconstrói a partir dele, talvez pudesse ser algo importante da gente conhecer. É isso, realmente eu gostaria de falar um pouquinho só sobre isso. Eu acho que nós, como qualquer outro profissional, ele tem que ser colocado à discussão da sociedade. Eu acho que existe uma demanda da sociedade e ele só se realiza quando ele cumpre essa demanda. No meu caso, por exemplo, que frequentei até uma universidade pública, todo o meu ensino foi gratuito. A sociedade foi que investiu, foram os impostos que alguém pagou para criar essa oportunidade que eu tive de ser profissional. Então, eu tenho que respeitar isso. Quer dizer, a sociedade tem que exigir o que eu devo contribuir para uma melhoria pelo menos na minha área das comunidades urbanas, principalmente. Então, eu acho que essa questão da atividade profissional do arquiteto ela não se esgota nunca. É por isso que eu chamo de processo. Quer dizer, o processo envolve os tropeços, os erros, o direito cai, se levanta, vai, e é um processo. E, às vezes, no mesmo prédio, eu, por exemplo, citei lá na aula o prédio que, em 1964, foi projetado e que até hoje vai ser obrigado o dono, o cliente, lá no caso, que é uma empresa lá de Brasília, de Esbrave, ele sempre me solicita. Acabei sendo uma pessoa que não cobro os projetos, que faz tudo de graça, estou disponível sempre para ele, nunca cobrei um projeto, então, fiquei quase que uma pessoa lá da família, que ele solicita quando precisa. mas eu acho realmente que essa questão da atividade nossa profissional não se esgotar no desenho, porque há uma tendência enorme do jeito de achar que fez um desenho e cumpriu sua missão. Não, quer dizer, o desenho é um dos estepes, dos degraus que nós temos que trilhar até chegar à ocupação do espaço e à vivência do espaço. Quantas vezes a gente tem que corrigir? Hoje, por exemplo, na Rede Sala, cada dia criamos um laboratório e cada dia os passos são corrigidos, às vezes por erros, às vezes até por evolução da própria tecnologia que exige uma flexibilidade maior no uso, mas eu acho que eu entendo isso como processo. E às vezes também que no decorrer de um projeto você se confronta com situações até políticas que envolvem uma mudança de atuação. De repente, aquilo que era lógico, que era certo passou a não poder ser executado e você tem que se ajustar. Ou você, ah, não quero saber mais. Não é assim, né? Não é assim. Eu acho que você criou uma responsabilidade e você tem que conviver com ela. A não ser que seja um episódio assim tão grotesco como foi no caso dos ciáques que eu participei desse processo, né? A coisa envolvia, assim, foi no período do Collum, não sei se vocês se lembram, né? Envolvia uma corrupção, uma coisa total que eu senti que ali não havia mais nenhum espaço para eu atuar. Aí saí, né? Sair de outras situações. Mas eu acho que enquanto houver aquela esperança, né? Que tem que haver como continua havendo para o ser humano, apesar dessa destruição toda da natureza, apesar das guerras que a gente vê aí no cotidiano, apesar desses massacres, apesar disso tudo, eu acho que o ser humano não pode perder a esperança. e essa esperança envolve um compromisso que cada um de nós tem que assumir com a sociedade, com a sua visão crítica, né? Essa consciência crítica é fundamental, né? Então, eu acho que a gente só se realiza quando cria uma consciência crítica, né? Capaz de realmente se confrontar com essas distorções que envolvem o nosso dia a dia. Então, eu acho que isso é fundamental. Para mim, é fundamental. Acho que a arquitetura é um processo, não é um desenho. A arquitetura é essa convivência que vai ocorrer durante muitos anos. No meu caso, eu tenho... Estou citando esse projeto, mas tem muitos outros, né? Que envolvem essa convivência desde o primeiro desenho até a modificação que ocorre no decorrer dos anos. Obrigado. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.